Não era por aqui, tem outro caminho do outro lado que eu não vi Então, mas vem um boss, você pega a chave do amor A chave do amor, cara, se não me engano, não tenho certeza porque eu não lembro Eu acho que eu já peguei a chave do amor faz uns 3 dias Eu peguei ela lá nos jardins da rainha Tá ligado? Aí depois que eu peguei a chave do amor lá nos jardins da rainha Eu... esse boss aqui eu eliminei ontem Depois que eu peguei a chave do amor lá nos jardins da rainha Eu... Eu fiquei com ela e não me liguei ontem só que eu falei, pô cara Usar o ferrão aonde, cara? Aí que eu me liguei, que eu vi aquele elevador e falei, caraca, será que é aqui? O moleque lá em cima tá... Ah, não era na Hornet que eu tinha que usar o ferrão, pô? Eu tenho que decidir, cara Eu tenho que esperar a Hornet pra poder enfiar o ferrão dos sonhos nela No cavaleiro Por que que eu tenho que usar o ferrão nesse cara? Caraca, da hora Bem interessante, só não vi nada demais, só chuvas Ah, aqui tem que usar o ferrão Isso aqui já é a máscara Absorver Pô, as máscaras são os melhores combates do jogo, cara Ó Tem que ficar batendo no boss até um certo ponto Aí a Hornet vai vir Pô, engraçado Essa conquista, 8% de todo mundo que jogou o jogo conquistou A outra conquista que eu fiz agora há pouco, só 4% Como é que pode isso? Aí tu usa o ferrão dos sonhos Aí... Tu é teleportado para o boss verdadeiro Não tem dica, cara Ah Eu posso teleportar lá pra Dirtmoon? Logo? Agora eu tenho que ir no ovo da encruzilhada Isso daí eu já imaginava Olha lá que é o boss, né? Vamos meter um lootzinho aqui de combate pra poder lutar Não, eu preciso do banco porque eu preciso botar... Como é que fala? Não, eu preciso do banco porque eu preciso botar... Esse treco aqui, ó Tá, eu vou tirar a bússola porque eu não vou precisar de bússola mais agora... Um coletor de moedas também não preciso... Caraca, eu precisava de só mais um espaço... Puxa... Faltou um trocinho pra poder botar esse troço da hora aqui, ó... Ah, vai ser o ferrão longo tradicional... É porque esse outro daqui é muita diferença, cara... Aqui, olha só onde é que vai esse ataque aqui, ó... Agora vamos botar o outro só pra poder você vislumbrar a diferença mesmo... A distância que o corte vai... Tem muita diferença, isso pra um combate faz uma diferença muito grande, ó... Mas o do xamã também são três... Cadê a pedra do xamã... Não lembro qual é a... Caraca, eu não lembro qual é esse de cima... Tá vendo? São três espaços também... Aí pra poder colocar esse eu teria que tirar o corte rápido... Você acha que pro boss final vale a pena eu tirar o corte rápido? Então, o corte rápido já tá, cara... Eu tô... Ó, o que eu tenho aqui é o corte rápido... O sangue de colmeia... Que são quatro bagulete... E... Esse bagulho aqui, ó... Sombra afiada... Isso daqui é porra... Você viu, né? Tu dá o dash e tu dá dano, cara... Então... É difícil tirar isso daqui... É mais fácil você atravessar o inimigo com ele do que sem ele... Pega coisa que dê muito dano... Pois é, coisa que dê muito dano... É o seguinte... Vamos botar a larva aqui, ó... Pra poder eu recuperar... Se bem que eu não vou conseguir... Eu vou conseguir recuperar meu sangue no meio desse combate? Eu não vou, né? Vou botar esse bagulho aqui... Espinhos da agonia... Espinhos da agonia dá dano... Sabe a magia que tá acima do grito do abismo, né? Aaga... Tu vai ter que usar ela muito... Então, beleza... Então, vamos com esse loot daqui... Se não der certo, a gente volta e troca... Deixa eu só dar uma mijada antes de ir pra esse bot, cara... Porque... Sabe como é, né? Se a gente ganha, a gente tem que botar pra fora... Bizz mano opuliz... Bizz bobliz pera pera... Acleava! Acleava búctis! Eemba te pra na ba-poana... Octis, bah... Pura octis, eh? Manta manta manta... Doctava na sura... Muta a revas narchala... Tô te jovem na unha... Manta manta do... Eemba te pra na ba-poanaada... Octis... Muta a revas narchala... Tô fechouro na homem, ou mataduble Is mano a Bobliss Is Bobliss Espera, espera, aclama Aclama buptips Pronto, voltei, vamo lá Uma porrada de esse maluco Dentro do ovo tem um banco agora Show Olha a diferença Já tô acostumado O meu psicológico já tá acostumado Com um golpe longo Eu captei dois golpes aqui agora Isso no combate vai fazer diferença Olha a Hornet aqui Menina Banco aonde? Nossa, o ovo grita, cara Lá venho venido O caminho está aberto De uma maneira ou de outra Algum fim Aguarda lá dentro Não me juntarei a você nisso Este espaço é feito Para sustentar o seu tipo Se eu me juntasse a você As ligações de lá me drenariam Não se surpreenda Não arrisquei a minha vida Em sua Não Arriscarei minha vida Em suas tentativas Mas quando chegar a hora Vou ajudar como eu posso Beleza, menina Viu, ela acabou de falar Que ela vai ajudar, mano Ela vai chegar lá para ver Meu ferrão dos zonhos, parça Tu vai ver só Entrar Tem um banco mesmo, tio Tem um banco mesmo, tio